Nós daremos sequência à exposição do livro de provérbios, livro esse que a gente tem estudado domingo após domingo, livro que nós identificamos então que Salomão está instruindo seu próprio filho. A gente não sabe exatamente quem era este filho que Salomão estava ali dando essas instruções, mas a gente pode com certeza dizer que Deus que é nosso Pai tem instruído a nós, seus filhos com a sua sublime sabedoria. Então antes de iniciar a leitura do texto, eu quero orar uma vez mais com vocês pedindo ao Senhor que abençoe este momento. Feche seus olhos por favor. Senhor Deus, muito obrigado Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado pela oportunidade que temos de estudar e meditar na Tua Palavra. Que o Senhor mantenha a nossa atenção para este culto, para tudo quanto for dito e que essas palavras Senhor que vêm da sua boca, criem raízes no nosso coração e que de lá jamais saiam. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã então a gente vai expor o capítulo 27 de Provérbios, o versículo de número 6 que diz Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Vou ler mais uma vez Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. O título desse sermão é A Ferida que Cura a Alma. E para as crianças que estão anotando, a palavra do dia é ferida. A palavra do dia é ferida. Ferida é aquele machucado que nós temos sobre a pele que se nós não cuidarmos muito bem, ele vai infeccionar, aquela área pode necrosar e em casos mais graves pode levar à morte. Só que nesta manhã a gente vai ver que a ferida realizada pela verdade de Deus nos causa cura e que os beijos podem ser enganosos. Que é justamente o texto, é o que o texto diz nesta manhã. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. De forma simples, o texto está dizendo que é melhor ser ferido por alguém que te ama do que você ser beijado por aquele que te odeia. E parece um pouco contraditório isso, afinal se a pessoa me ama, se ele é meu amigo, se é meu irmão em Cristo, por que ele iria me ferir? E além de me ferir, por que isso deveria ser algo bom? Afinal, se ele me ama, ele não deveria realizar nenhum tipo de coisa ruim contra mim. Ele não deveria me ferir. E parece até contraditório pelo que a gente tem ensinado domingo após domingo aqui. Nós temos enfatizado que nós devemos amar o próximo, a gente enfatiza que inclusive tem que amar os nossos inimigos. Agora, como que nós lemos que existe uma ferida que é boa e que se nós formos feridos por ela, nós deveríamos ainda ficar alegres? Só que antes de mais nada, eu quero definir com vocês o que é amor. Porque a ferida é feita por quem ama, mas o que é amar devidamente? Eu coloquei alguns versículos na tela para a gente acompanhar juntos. Então, o texto lá de 1 Coríntios 13,6 diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então, o verdadeiro amor é aquele que se alegra na verdade. 1 João 4,8 diz, Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Temos aqui Deus, então, se apresentando como o próprio amor. 2 João 1,6 diz, E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Então, agir de forma amorosa é guardar os mandamentos do Senhor. E, finalmente, Romanos 13,10, que diz, O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, nós aqui temos uma definição muito diferente daquela que o mundo nos diz. O mundo, geralmente, diz que amar é se sentir bem. É fazer algo que te traga felicidade. Isso é amor. Só que isso é perigoso. Porque tem pessoas que vão se sentir bem fazendo coisas terríveis. Tem pessoas que se sentem bem matando. Tem pessoas que se sentem bem mentindo. Então, se apenas o se sentir bem é amor, nós diríamos que alguém que mente, que mata, que rouba, é um ato de amor? De forma clara, a gente diria que não. Mas, o amor está alicerçado em agir de acordo com a vontade de Deus. Ainda que muitos filósofos e poetas queiram definir o que é amor, o próprio Deus se apresenta como sendo Ele a definição de amor. E aí a gente tem essa seguinte solução. Toda atitude fundamentada nos mandamentos de Deus é algo bom e oriundo do amor. Mas, aquilo que é contrário aos mandamentos de Deus é odioso. Deus é o padrão de certo e errado. Deus é o padrão de amor e ódio. E isso tem que ficar bem claro para nós, antes da gente prosseguir com o texto. Mas, de que forma a gente prova se amamos alguém? Afinal, não adianta simplesmente dizer que ama, mas esse amor não tem nenhum tipo de atitude. O amor não deve ferir o nosso próximo, como a gente leu lá em Romanos 13, 10. E a parte A do nosso texto de provérbios vai dizer, leais são as feridas feitas pelo que ama. Então, se nós amamos verdadeiramente alguém, em primeiro lugar, nós devemos guardar os mandamentos do Senhor e falar a verdade ao nosso próximo. O problema aqui é que muitas verdades que são ditas são verdades difíceis. Não são verdades tão tranquilas de serem ditas. Você vai causar feridas muitas vezes ao falar a verdade. E eu não estou dizendo aqui daquela pessoa que gosta de falar coisas para ofender ou machucar alguém. Estou dizendo sobre aquela repreensão, aquela repreensão verdadeira, que vai causar feridas sim. Vai causar brigas, muitas vezes discussões, e infelizmente quebras de muitos relacionamentos. E essas feridas vão machucar. Só que essas leais feridas, elas poderão libertar a pessoa do seu estado pecaminoso. Por isso que, mesmo falando a verdade, isso pode causar, sim, um constrangimento. E a gente vai querer fugir dessa atividade. Muitas vezes nós vamos ver um determinado comportamento pecaminoso de alguém, e a gente não vai querer realizar o trabalho de ser aquele que vai falar a verdade. De ser aquele que vai causar a leal ferida. A gente vai desejar, inclusive, que outras pessoas fazem isso. E sabe como que a gente age dessa maneira? Nós vemos o pecado do irmão, e ao invés de a gente confrontar o pecado desse irmão, a gente chega para uma outra pessoa, ou alguém da liderança, e diz algo mais ou menos assim, olha, tem um irmão meu em pecado, e eu não sei como agir. Você não quer me ajudar, não? Não é que a pessoa não sabe como agir. Ela sabe perfeitamente como agir. Ela só não quer fazer. Porque vai causar constrangimento. Porque vai causar ferida. Talvez vai causar uma quebra de relacionamento. E nós somos chamados a esse dever de causar essas leais feridas. Nós não podemos fugir desse dever. Na tela também eu coloquei o texto de Levítico 19, 17. Ele está na versão Almeida do século XXI, que diz, Não odiarás o teu irmão no coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, para que não sofras por causa do pecado dele. Perceba o texto. Como que a gente deixa de odiar o irmão? Como a gente age sem odiar o nosso próximo? Repreendendo ele. Portanto, não repreender o irmão que está em pecado é um ato de ódio, não de amor. Você vê a situação, o seu irmão em pecado cometendo erro e você pensa, Eu não vou falar nada. Eu não quero causar nenhum tipo de constrangimento. Eu vou ficar aqui bem quieto, porque afinal ele é meu amigo. Eu não quero que haja algum problema entre nós. Quando você faz isso, você está agindo com ódio para aquele seu próximo. Não é um ato de amor. Negligenciar pecados do seu próximo é um ato de ódio. O texto do que a gente está lendo diz que leais são as feridas feitas pelo que ama. Nós devemos ser leais com aqueles que a gente diz amar. Mas talvez você esteja na posição oposta. Você talvez não esteja naquela posição de dizer a verdade para causar essas leais feridas. Mas talvez você vai ouvir essas verdades. E ao ouvir essas verdades, como que você deve agir? Qual a maneira de ouvir isso? Eu não estou falando daquelas verdades quando alguém chega com as críticas construtivas e dizem, Olha, você precisa melhorar um pouco nisso aí que você está fazendo. Pode ser muito melhor a sua atividade. Não é isso que eu estou falando. Acho que a maioria de nós não teria problema em receber essas críticas construtivas. O problema é quando essa verdade, essa demonstração, vem com algo mais ou menos da seguinte maneira. Meu irmão, você precisa tomar cuidado com o orgulho. O pecado do orgulho é perigoso. Cuidado para não achar que você consegue fazer tudo sozinho, que você é melhor do que os outros. Que tudo que você faz é bom. Cuidado para você não se achar mais espiritual do que os demais. E achar que você não precisa de ajuda de ninguém. Que você consegue fazer todas as coisas sozinhos e sem ajuda de nenhuma pessoa. Cuidado, isso é soberba. E a soberba é perigosa. Lembre-se que Deus odeia os orgulhosos. Isso já não é algo tão tranquilo de falar para alguém. E calma, eu não estou dando indireta para nenhuma pessoa específica aqui da igreja. Na verdade, não é uma indireta. Essa admoestação, uma admoestação direta a todos nós da Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo. É por isso que eu vou ler o texto de novo, aplicando agora na perspectiva correta. Meus irmãos, cuidado com o orgulho. O orgulho é perigoso. Cuidado para que a gente não pense que nós podemos fazer isso sozinhos. Cuidado para que a gente não ache que nós somos mais espirituais que os demais. O orgulho é perigoso. E Deus odeia os orgulhosos. Eu estou dizendo todas essas coisas aqui nesta manhã, porque essa igreja tem sido abençoada. Todos que participam dela têm visto as bênçãos que o Senhor tem derramado aqui. Nós somos uma igreja bíblica, temos uma boa liturgia, a comunhão entre os irmãos geralmente é muito boa. E tudo isso verdadeiramente é uma bênção. Mas se a gente começar a ficar orgulhoso por causa disso, nós cairemos. Se nós ficarmos orgulhosos por conta das bênçãos que o Senhor nos dá. Essa será a nossa queda. E uma boa maneira de você verificar se você está sendo orgulhoso, é você avaliar o seu coração após conversar com uma pessoa de fora da igreja, ou alguém que está nos visitando recentemente. Você conversa com essa pessoa e após conversar com ela, o que flui do seu coração? Será que depois de conversar com essas pessoas que estão chegando ao nosso meio, você pensa, nossa, mas que canseira. Eu vou ter que ensinar tudo desde o começo, lado básico. Nossa, isso dá até preguiça. Louvado seja Deus que as pessoas estão tendo seus olhos abertos. Quer saber de uma coisa? Eu vou me preparar para a próxima conversa com ela, para eu poder explicar todas as coisas que eu aprendi. Quem somos nós nessa história toda? Somos aqueles que têm cansaço em explicar as coisas óbvias para as pessoas? Ou nós nos alegramos em explicar as maravilhas de Deus para elas? E não adianta você vir falar para mim que, olha, eu não tenho chamado para explicar coisas óbvias. O meu chamado é para explicar as coisas mais elevadas, as coisas mais difíceis. Se você está pensando assim, eu acho que você esqueceu de onde Deus te tirou. Quem éramos nós antes de sermos despertados pelo Evangelho? Quem éramos nós antes que as coisas óbvias fossem explicadas para a gente? Quem éramos nós? Será que nós já nos esquecemos disso? Será que a nossa falta de paciência com o próximo é tão grande que agora a gente esquece de quem nós éramos? Se nós somos o que somos, somos pela graça e a bondade de Deus. Sabe aqui do mesmo jeito que Deus abençoou a todos nós com esse local de culto, e pessoas para nos instruir nas coisas óbvias? Deus pode tirar todas essas coisas de nós, se nós mantivermos o orgulho. Vocês percebem o que eu acabei de fazer aqui? Talvez alguns de vocês devem estar pensando, acho que ele fugiu do texto, o texto não está falando nada de orgulho, mas agora ele começa a falar de orgulho do nada, sem que o texto tenha dito nenhuma palavra que possa remeter a isso. Meus irmãos, eu amo essa igreja, e eu não posso deixar que absolutamente nada, nem algo como o orgulho, possa macular aquilo que nós estamos recebendo do Senhor. Eu preciso ser leal com vocês, em dizer que nós precisamos deixar de ser orgulhosos. O conhecimento que nós adquirimos, não é para o nosso orgulho, é para benefício do próximo, é para benefício em explicar as coisas óbvias, que antes foram explicadas para você. É por isso que eu preciso dizer essas coisas para todos nós. Para que essas coisas tenham raízes no nosso coração, e a gente não esqueça. Se você está visitando a gente pela primeira vez, ou tem visto aqui algumas vezes, tem vindo aqui algumas vezes, e ainda não se decidiu em que igreja ficar, mesmo que você não escolha esta igreja aqui, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Fuja de igrejas que vão dizer o que você quer ouvir. Fuja de igrejas que vão dizer o quanto você é bom, que independente do que você faça, Deus te ama. Fuja dessas igrejas. Essas igrejas vão dizer coisas do tipo, olha, tudo bem que você peca, tudo bem que você comete erros, mas Deus não está muito aí para isso não, porque Deus é amor, Ele te ama, independente do jeito que você é. Fuja de igrejas assim. Igrejas sérias vão dizer a verdade bíblica, de que somos pecadores terríveis, e que dependemos da misericórdia de Deus. E isso não vai ser confortável de ouvir. Ouvir verdades como essa vai nos entristecer. E é por isso que eu quero que vocês amem comigo lá no texto de 2 Coríntios, Capítulo 7 2 Coríntios, Capítulo 7 Nós faremos a leitura dos versículos 8 até o versículo 10 2 Coríntios, Capítulo 7 dos versículos 8 a 10 E assim diz a palavra do Senhor Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Quando nós somos admoestados, quando os nossos pecados são confrontados, isso nos traz tristeza sim. Mas que tipo de tristeza isso nos traz? Nós geralmente ficamos com raiva, ou orgulhosos por isso, fazendo com que o nosso comportamento não mude. Talvez você ouça essas verdades e pense, tudo bem, é verdade, mas eu não vou mudar o meu comportamento porque eu sou assim. É esse comportamento que tem gerado em você? Ou quando você lê, ou ouve essas coisas, sobre a verdade de quem é você perante Deus, isso te entristece a tal ponto que você se arrepende, abandona o pecado, e crê em Deus. Quem somos nós? Nós somos tristes segundo o mundo? Ou nós somos tristes segundo o Deus? De que maneira nós ficamos tristes? E é importante que você avalie isso. Porque você vai ficar. Isso vai te deixar entristecido. Saber quem você é realmente, perante Deus, vai te entristecer. A parte B do nosso versículo do capítulo 27 de Provérbios, diz que os beijos de quem odeia são enganosos. Os beijos de quem odeia são enganosos. E de forma bem simples, o texto está falando de pessoas que são falsas. Pessoas que te tratam bem, mas pelas costas falam mal de você. Maquinam mal contra você. Por isso, os beijos e os abraços nada valem. na verdade, esses beijos e abraços só servem para te distrair da verdadeira intenção dela, que é te fazer mal. E caso esse seja o seu caso, você precisa desesperadamente abandonar esse comportamento. Você não pode odiar ao seu irmão. Você não pode planejar o mal contra ele. Você não pode falar mal dele. você precisa restaurar esse relacionamento. Só que a maioria dos comportamentos não serão tão visíveis assim. Eles não serão tão óbvios. Não serão tão fáceis de serem vistos ou percebidos. Porque há maneiras mais sutis de odiar alguém. E uma dessas maneiras é a indiferença. A indiferença é um ódio velado. Quando você é indiferente a alguém, se a pessoa está bem ou se ela está mal, pouco importa. Você não está nem aí para ela. A indiferença não deixa que você ame a pessoa devidamente. Não importa o que esteja acontecendo com a pessoa. Você jamais se alegrará com ela e jamais irá chorar por ela. Porém, mesmo sendo indiferente às pessoas, nós somos capazes de ao mesmo tempo darmos beijos e abraços a ela. nós fazemos isso. Só que essa demonstração de afeto e carinho é enganosa. Por fim, você não está nem aí para ela. Você não está disposto a edificar e você não está disposto a demonstrar. Aliás, se ela estiver em pecado, ela que se vire com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. E se nós agimos assim, nós somos essas pessoas odiosas, enganosas. E não existe sinceridade alguma em nossos lábios. você chama de irmão, mas você desdenha tanto a essa pessoa que por mais que você considere ela inferior a você, você se sobressai de tal forma que você acha que você é melhor não só que ela, mas como os outros. Você é mais espiritual, você é mais madura, mas você continua agindo com indiferença. E conforme a gente aprendeu alguns domingos passados, se você age com indiferença em relação ao seu próximo, na verdade, você é o tolo que se acha sábio aos próprios olhos. É o tolo que não sabe que é tolo. Mas dizer tudo isso não resolve muito o problema, né? Porque eu estou apenas abordando com vocês quais são as dificuldades de tudo isso. E ok, eu acredito que vocês tenham entendido quais são as dificuldades em amar e ou as dificuldades de odiar o seu irmão. mas o que fazer agora? É por isso que se eu terminasse o sermão neste momento, eu não estaria sendo leal com vocês. Eu apenas iria feri-los sem deixar vocês nenhuma esperança. E é por isso que eu quero começar dizendo que há esperança para isso. E a nossa esperança está no poder de Deus chamado Evangelho. Essa é a nossa esperança. O Evangelho que é a boa notícia de Deus salvar pecadores mediante a fé na obra de Jesus Cristo na cruz. Só que o Evangelho antes de ser uma boa notícia ele nos fere. Ele nos fere dizendo algo como que a nossa garganta é um sepulcro aberto. Que a nossa língua tem engano. Que o veneno de víbora está em nossos lábios. Que a nossa boca está cheia de maldição e amargura. Que os nossos pés são velozes para derramar sangue. Que nos nossos caminhos só há destruição e miséria. que nós desconhecemos o caminho da paz e que não há temor de Deus diante de nossos olhos. É assim que o Evangelho começa sendo uma boa notícia. Fazendo uma leal ferida. É assim que as Escrituras definem os seres humanos que estão cegos e mortos em delitos e pecados. Ao ouvir essas verdades o que isso gera em nós? Será que a gente vai começar a pensar algo do tipo mas que exagero? veneno de víbora nos lábios isso é um exagero tremendo. Eu não acho que é assim não. Sabe por quê? Eu conheço uma pessoa que ela é tão boa ela faz caridade ela ajuda os pobres. Você precisa ver como ela é boa. Só que dessa forma você só está comparando uma pessoa a outra. E claro se a gente for fazer essa comparação a gente vai achar pessoas melhores do que outras. Isso a gente consegue fazer. Você pega uma pessoa que é trabalhadora que cuida da sua família em contraste com alguém que mata e rouba você vai falar essa pessoa é melhor. E claro que é. Só que a comparação aqui não é quem é quem nós somos uns com os outros. A comparação é quem nós somos diante de Deus. E é por isso que as escrituras nos definem dessa maneira. Quando você ouve essas coisas isso deveria te gerar uma tristeza que te fizesse clamar a Deus. Clamar ao Senhor dizendo Senhor muda o meu coração. Senhor se eu continuar dessa maneira eu vou perecer nos meus pecados. Me muda Senhor eu já não posso agir da mesma maneira. Eu não quero ser essa pessoa desse retrato. Eu não quero ser essa pessoa que não há temor de Deus nos meus lábios. Senhor me ajuda. Só que talvez você esteja essa manhã aqui já crendo nesse evangelho. Você pode falar assim olha eu crio nesse evangelho eu já entendi os benefícios da graça de Deus eu entendi quem eu sou perante o Senhor mas você publicamente não assumiu isso e você não fez isso porque você tem familiares e amigos que creem num falso evangelho que creem num falso Deus e dizer a verdade a eles vai feri-los. Só que o que a gente tem aprendido essa manhã? Que leais são as feridas feitas pelo que ama. Você ama os seus familiares e amigos diga a verdade a eles diga a verdade bíblica de que eles estão errados que eles estão crendo num falso evangelho que eles estão crendo num falso Deus porque se você não disser todas essas coisas para eles eles continuarão condenados é dessa forma que você ama seus amigos e familiares deixando que eles permaneçam condenados no erro você precisa dizer essa verdade a eles. um retrato de quem não foi lealmente ferido e que foi beijado e abraçado pelo mundo está no texto de Mateus 7 e eu peço que vocês abram comigo Mateus 7 versículos 22 e 23 este é o retrato daquele que não foi ferido pelo evangelho que considerou estar certo quando na verdade estava errado Mateus 7 os versículos 22 e 23 que diz muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor Senhor porventura temos nós profetizado em teu nome em teu nome não expelimos demônios em teu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi explicitamente nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade infelizmente muitos dos que estão aqui nesta manhã e muitos dos nossos familiares ouvirão isso do Senhor Jesus Cristo nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade dizer a verdade para os seus amigos e familiares vai feri-los sim com certeza vai feri-los mas ser ferido com a esperança de Deus é a única esperança que eles têm então faça o trabalho pare de postergar isso faça o papel que foi designado a você fazer diga a verdade a eles diga a verdade a eles porque isso é um ato de amor você não pode ter medo de dizer essas coisas a eles a maravilhosa graça como nós cantamos aqui ela deve nos livrar de todo medo de falar a verdade a maravilhosa graça vai nos livrar de todo medo de dizer a verdade eu quero só fazer um parêntese aqui como nós temos pessoas vindo de diversas denominações eu quero definir algo aqui com vocês quando a gente diz que a graça de Deus nos salva a graça de Deus ela não é uma igreja a graça de Deus não é um ser humano a graça de Deus é o favor e merecido de Deus em salvar pecadores nós não merecíamos ser salvos isso é graça quando igrejas ou seres humanos dizem ser a graça de Deus olha o que acontece quando a gente lê Efésios 2 versículo 8 coloquei aí na tela para a gente acompanhar o texto de Efésios 2 versículo 8 diz porque pela graça sois salvos mediante a fé isto não vem de vós é dom de Deus se é a igreja que salva se é algum líder que salva experimente trocar a palavra graça porque pela igreja sois salvos porque pelo pastor sois salvos porque pela pastora sois salvos porque pelos apóstolos sois salvos mas não é isso que as escrituras dizem as escrituras dizem claramente pela graça sois salvos mediante a fé que não vem de nós é dom de Deus isso é graça de Deus o favor imerecido em salvar pecadores que não mereciam ser salvos por isso abomina essa ideia de que a graça é um local o que a graça é um ser humano porque isso é mentira isso é mentira e nós não podemos ter medo de anunciar essas verdades a graça do Senhor Jesus é preciosa demais para você ficar com medo da reação das pessoas em 1 João 4 18 diz no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo ora o medo produz tormento logo aquele que não teme não é aperfeiçoado no amor você quer saber se você tem o verdadeiro amor? você quer saber se você tem sido aperfeiçoado nesse amor? o verdadeiro amor vai fazer com que você não tenha medo de anunciar essas verdades porque ele lança fora todo medo o texto como a gente tem lido aqui diz que leais são as feridas feitas pelo que ama aqueles que querem ensinar um evangelho menos ofensivo e diferente das sagradas escrituras são como os beijos enganosos e odiosos porque não é verdade quando você pega a verdade do evangelho e você limita isso você está mentindo você está pregando um falso evangelho e ensinando sobre um falso Deus pare de mentir fale a verdade diga a respeito de Deus conforme ele se revelou aqui pare de mentir do que você tem medo? das pessoas? você deveria temer a Deus que ele tem poder para lançar a alma no inferno deixar de repreender quem ama é um ato de ódio e não de amor Agostinho tem uma frase famosa que diz feriste o meu coração com a tua palavra e eu te amei o verdadeiro evangelho vai ferir o nosso orgulho vai ferir a nossa justiça própria mas o evangelho é a ferida que vai curar a nossa alma creia no poder do evangelho Paulo diz que o poder do evangelho é aquele que salva pecadores é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem em Jesus ele vai nos ferir para o mundo mas ele vai nos curar para Deus e essa é a esperança que nós temos que o evangelho o mesmo evangelho que nos fere vai nos curar creiam nesse evangelho creiam nessa verdade bíblica eu quero finalizar com vocês lendo o livro de Romanos capítulo 6 peço que abram comigo para que a gente acompanhe o texto Romanos capítulo 6 os versículos 22 a 23 esse é o retrato daqueles que foram lealmente feridos pelo evangelho esse é o retrato daqueles que verdadeiramente creram no Senhor Jesus e o texto diz agora porém libertados do pecado transformados em servos de Deus tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor o evangelho nos feriu profundamente feriu feriu profundamente quem nós éramos mas o dom gratuito de Deus é aquele que nos livra da morte para que a gente tenha vida eterna amém 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 Obrigado.